Muito boa tarde meus amigos, nós estamos aqui na Fundação Japão e eu estou com o Jô Takahashi. Tudo bem Jô, como é que você está? Tudo bom, Inshio-san? Muito bom. Jô, quais são os próximos projetos seus? Aliás, seus projetos são sempre muito magníficos. Você fez a Semana da Cultura Japonesa no Centenário e agora sabemos que você está com novos projetos em andamento. Você poderia adiantar aqui para a gente, Jô? Então, a gente está com uma expectativa muito grande do público não descendente, brasileiros mesmo de várias origens, tendo um interesse muito grande pela cultura japonesa. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande de levar à sociedade brasileira o que a cultura japonesa tem de mais autêntico. E, ao mesmo tempo, uma outra responsabilidade é a preservação da cultura japonesa no seio da comunidade nipo-brasileira. Hoje, a comunidade nipo-brasileira, por conta de um distanciamento maior do Japão, ela está carecendo um pouco de informações mais precisas, mais autênticas sobre a cultura japonesa. O nosso trabalho visa um pouco atualizar essa comunidade também com relação a informações novas, informações de origem, da fonte sobre a cultura japonesa. Queremos trazer não só a cultura tradicional, mas a cultura contemporânea do Japão. Então, nesses projetos, nós envolvemos a parte mais gostosa da cultura, que é a gastronomia, por exemplo, uma parte que as pessoas apreciam sem necessidade de conhecer a língua, que é a música, ou então, um pouco mais para frente, teatro, dança. Acho que são atividades que acabam fazendo com que as pessoas se sintam mais unidas através da cultura e, através da cultura, conhecer não só as diferenças, mas, eventualmente, as semelhanças. E aí, nesse sentido, eu gostaria de ressaltar a importância que os nossos políticos descendentes da comunidade nipo-brasileira têm dado em matéria de apoio e de prestígio aos nossos projetos culturais. Na área federal, o deputado Walter Hiroshi foi um dos grandes responsáveis pela viabilização das emendas parlamentares para os projetos do centenário da imigração japonesa. E eu tenho uma simpatia muito grande pelo deputado Hélio Nishimoto, que está concorrendo agora ao deputado estadual, pela sua atuação brilhante e dinâmica na viabilização de uma série de atividades da comunidade nipo-brasileira. Sem o auxílio, sem esse apoio das emendas parlamentares, certamente essas festividades não teriam a sustentabilidade que estão tendo hoje. Então, nesse sentido, parabéns aos nossos grandes deputados, candidatos, e eu desejo muito sucesso nessa próxima eleição. Ok, João. Nós agradecemos o seu depoimento e realmente desejamos muita sorte para os seus novos projetos e sabemos que os seus projetos são sempre de excelente qualidade cultural e de nível muito satisfatório. Ok, João. Muito obrigado e até a próxima oportunidade.